Ok, questões para o Ministro de Sérgio Conceição. Começamos com o Suporte TV, Manoel Chaves. Olá Sérgio, boa tarde. Olá. Perguntar-lhe desde logo isto, não é normal o porquê deste atraso em relação àquilo que estaria inicialmente agendado ou que nos foi comunicado sob o ponto de vista do treino e da conferência. E perguntar, não vimos o Danilo no relvado consigo, significa que ele não estará em condições para o jogo de amanhã? Sim, boa tarde. A mim preocupa-me, Manoel, a sua pergunta. Mais importante o atraso do que aquilo que é o jogo de amanhã? Não, porque está o jogo de amanhã. Não vejo esse tipo, quer dizer, esse tipo de preocupações que vocês têm, a mim deixa-me incrédulo, deixa-me algo espantado. Mas o que é que tem a ver? Ouça, eu posso ter um vídeo de 20 minutos e a coisa alongar-se para 40 minutos. Porque estão à procura de quê? De mais uma coisinha para meterem aí uma hacha para a fogueira? Não. O que é que é? O que é que era? Sérgio, não vamos dialogar porque atualmente não é essa a questão. Mas há-te concordar que não é normal haver este tipo de atraso em relação àquilo que estava planeado inicialmente. Não é normal para quem? Para vocês? Para nós, claro. Está bem, mas é normal para mim que estou a trabalhar e para os jogadores. Mas respeito isso. Estou a respeitar, por si é que eu estou aqui, senão não vinha. Eu coloquei a questão. O Sérgio tem sempre a provocativa de poder não responder. Já sabe que tivemos a trabalhar. Não tivemos aqui a brincar. Está aqui o Presidente. Conseguro há dúvidas. Trabalho sempre, se é verdade. Sérgio.